E aí, gente, vou dar um toque pra você, uma dica de empreendedorismo raiz, de venda, de negócio, de gestão. Como ganhar em uma negociação? Cara, nós somos negociadores natos. Você sai de manhã pra negociar a sua energia, o seu sorriso, a sua interlocução, a sua positividade, as suas conexões, o seu network. De manhã você já sai pronto pra fazer o primeiro negócio. E quem faz negócio quer ganhar. Então como é que faz pra você ganhar em uma negociação? Olha, eu não sou um expert, eu não sou um professor. Então eu vou falar pra você como é que eu ganho na minha negociação. É quando eu vou com o propósito de servir, de levar alguma coisa pro outro lado, pra atender aquela pessoa, pra que ela saia satisfeita com aquilo que ela tá buscando na negociação. Mas de uma forma que eu tenha espaço do meu lado pra poder fazer com que ela se sinta à vontade, pra poder ajustar preço, ajustar negociação, dividir o café, bater um papo, ter sinergia, se conectar com esse ser humano do outro lado e conquistar a pessoa. A hora que você conquista a pessoa, o desconto que vai daqui ou que vem de lá, acaba criando um equilíbrio. Então a melhor negociação pra você ganhar é quando o outro também ganha. É quando você atende, é quando você serve. É quando o outro sai feliz com a sensação que quem ganhou foi ele. Então a melhor vitória de uma negociação é quando você consegue fazer com que o outro lado vá embora com a sensação que a vitória foi dele. É simples assim e é possível. É o meu, meu dia a dia. Eu espero que daqui pra frente passe a ser o seu.